As técnicas de navegação, criadas e desenvolvidas pelos portugueses, foram pioneiras em todo o mundo durante vários séculos. Vamos conhecer no vídeo de hoje essa história tão lusa e desconhecida por todo o mundo, que teve implicações cruciais no conhecimento da humanidade, desde o cálculo do perímetro do nosso planeta, até aos métodos de navegação e mapeamento de continentes e oceanos, rapidamente levados para o resto da Europa. A ciência náutica portuguesa tem uma origem árabe e, sem dúvida, influências mediterrâneas, tanto geográfica como astrologicamente. É de notar a influência dos relógios de sol horizontais que ornamentavam os locais de oração árabes e a necessidade de se orientar geograficamente para Meca, direção que era dada pelo Mirab. De facto, é uma herança árabe a cultura astrológica que ditava o futuro dos homens e os menos favoráveis para empreender ações humanas. Desse modo, era necessário conhecer com precisão os movimentos das esferas celestes, o zodíaco, o que vulgarizou o uso do astrolábio, famoso entre os cultos e os príncipes muçulmanos e, por sua vez, os cristãos na Idade Média. Já desde D.D. em 1312, que a cultura astronómica foi mais aprofundada e estudada a quando da formação da primeira marinha portuguesa, nomeadamente o problema das origens de uma viva luz, ou seja, a duração exata de um dia em termos de nascimento e pôr do sol. Encontramos na Biblioteca Nacional de Madrid o almanac perdurável, que contém uma série de tábulas astronómicas, permitem encontrar o sol e saber as horas, os planetas do zodíaco em cada dia do ano e prevê estas posições para o ano de 1321, afirmando que se acrescenta um minuto por cada ano para conhecer o seu lugar exato. O facto mais notável é que estes escritos contêm também uma lista com cerca de 60 cidades conhecidas do mundo da altura, com as suas latitudes e longitudes. É de notar também a perfeita noção que já tinham nessa época da esfericidade da Terra, embora ainda numa visão petulomaica do mundo, em que era o sol que rodava em volta da Terra, erro compreensível, da mesma forma que quando por vezes estamos sentados dentro de um carro no trânsito, temos a sensação de nos mover quando é o outro carro ao lado que se move. O autor desconhecido destes escritos, de certeza português e cristão pela sua escrita, revela conhecimentos avançados de astronomia e matemática, sabendo as horas exatas dos dias ao longo do ano, a curva de visibilidade lunar, a eclíptica da Terra e conceitos de latitude e longitude. Estes conhecimentos foram utilizados por Abraão Zacuto, cosmógrafo real de D. João II, para escrever o Almanac Perpétuo, em 1494, que continha tabelas de declinação solar atualizadas anualmente. Podemos encontrar também em Portugal a solução para a légua marítima e a respectiva medida da circunferência terrestre, quando cosmógrafos portugueses faziam contas às dimensões do globo, ao nível do Equador. Interessante verificar que já no ano 1500, a medida portuguesa utilizada para o grau de latitude em léguas marítimas, cerca de 18 léguas, faz 106,5 km, aproximadamente, tem um erro de apenas 4% para o valor real de 111 km, de onde se calculou a milha náutica, em 1852 m. Nessa mesma altura, Cristóvão Colombo utilizava a medida de cerca de 14 léguas, com um erro de 25%, o que mostra a superioridade dos navegadores portugueses e parte das razões que levaram D. João II a rejeitar o seu projeto. Surge nesta altura Pedro Reinaldo, em 1504, com as primeiras cartas da história da humanidade, com uma escala de latitudes, e a rosa dos ventos, representada numa flor de lis, que se encontra no Museu Nacional em Munique. Antes de Colombo, já os portugueses haviam mapeado a costa da América do Norte e Central, com as viagens dos Corte Real e João Fernandes de Lavrador, que exploraram a costa da América Central e do Norte, em 1492, por ordem de D. João II e iniciativa privada. Autores estrangeiros, D. Colombo como descobridor da dupla estrada de navegação, pelos ventos dominantes do Atlântico Norte, e Ponce de Léon como o descobridor da corrente do Golfo, quando os portugueses já navegavam estes mares há mais de 100 anos, tendo visitado os Açores, em 1427, e sobre estes, nem uma palavra. Os portugueses cedo passaram a fazer a navegação astronómica no Atlântico, baseada nos astros e em cartas de navegar, orientadas ao norte geográfico, com o auxílio de uma bússola, chamada de Agulha de Mariar, que indicava o norte magnético. Desta forma, os portugueses criaram as primeiras cartas, com linhas de latitude, e as primeiras tabelas de declinação magnética, ou seja, a diferença entre o norte magnético e o geográfico, bem como as tabelas dos desvios corrigem a presença de objetos metálicos a bordo. Os portugueses diziam que as agulhas nordesteavam quando declinavam, ou seja, estavam desviadas para leste, e noroesteavam quando declinavam para oeste. Erradamente, também muitos autores estrangeiros atribuem a Colombo esta descoberta. João de Lisboa, no seu Tratado de Marinharia de 1514, escreveu, Convém saber, o mundo é redondo, como ele mesmo se mostra, e por muitas experiências sabido, e os polos, sobre que estes céus se movem, são dois, polo ártico e antártico. Os seus escritos incluem as cartas marítimas, onde se assinalam as descobertas dos corte real e lavrador. Os problemas práticos da navegação, respeitando às correções de rotas e posicionamento de um navio, tornavam-se cada vez mais matemáticos, e em 1539, Pedro Nunes, notável cosmógrafo e matemático, defendeu que a carta náutica deveria ter circunferências paralelas e meridianos em linhas retas. Foi o primeiro a perceber que o navio que se mantivesse numa rota fixa, não conseguia navegar através de uma circunferência, o caminho mais curto, entre dois pontos na Terra, mas deveria antes seguir a linha de rumo, por uma rota espiral chamada loxodrómica. Inventou o nónio, para melhorar a precisão dos instrumentos de medida. Pedro Nunes resolveu também com sucesso o problema de saber encontrar o dia com o menor crepúsculo, para qualquer posição, bem como a sua duração, o que envolve o uso do complicado cálculo diferencial, pioneiro na matemática daquele tempo. Os portugueses começaram por utilizar a estrela polar para determinar a latitude em navegação no hemisfério norte e o cruzeiro do sul para navegação no hemisfério sul, embora este último fosse difícil a observação quando comparado com a constelação da Ursa Menor, onde se encontra a estrela polar. Tornou-se necessário arranjar outro processo e os pilotos portugueses serviam-se da altura do Sol do meio-dia, método conhecido como pesar o Sol. Supõe o conhecimento da declinação do Sol em cada dia e de cada ano e só a vulgarização das tábuas astronómicas entre os pilotos portugueses permitiu a prática do processo. Esta capacidade de navegação astronómica, através do cálculo da latitude, a chamada navegação por alturas, era de certeza praticada pelos portugueses desde pelo menos 1450. Os registros do almanac perdurável apontam para 1350. A passagem pelo Equador em 1471 e a consequente navegação no hemisfério sul fez avançar drasticamente nos 100 anos seguintes o cálculo da latitude pela altura do Sol. Menos felizes foram os portugueses no que respeita à longitude, que não tendo uma fronteira natural, como é o caso da latitude com a linha do Equador, depende da hora exata local e foram criados alguns métodos pelos portugueses baseados na agulha magnética que não assentavam em base científica. Mas, como dominavam o fenómeno da declinação magnética e praticando o processo de medir a latitude pela altura, os portugueses criaram o Regimento das Léguas, que dava o percurso efetuado pelo navio, segundo um determinado rumo, entre dois paralelos e permitia um método relativamente fiável de posicionamento. Este conhecimento desenvolvia-se viagem a viagem, com o registro e análise posterior delas por estadistas e sábios. D. João Castro, estudante de Pedro Nunes, que era puramente teórico, foi um excelente navegador que escreveu os roteiros, em 1538, documentos notáveis em que observou que não era possível calcular a longitude pela declinação magnética e anotou também o fenómeno da variação ou desvio da agulha devido à presença de ferro a bordo ou de certas rochas. Pela sua precisão, os roteiros tornaram-se o melhor guia da época para a navegação no Mar Vermelho, chamado de Mar Rojo, pelos portugueses, nesse tempo. A velocidade do navio é ainda hoje expressa em nós. A origem do termo nó remonta às práticas utilizadas em navios para determinar a velocidade. Um dispositivo amplamente utilizado para esse fim era a barquinha ou barca cuja invenção, atribuída ao português Bartolomeu Crescêncio, ocorreu em meados de 1500, que envolvia lançar um flutuador triangular de madeira da popa do navio que, devido ao atrito com a água, permanecia relativamente estática à superfície. Esse flutuador estava ligado ao navio por um cabo com nozes passados regularmente. Contando o número de nozes largados durante um período específico, que normalmente era medido com uma ampulheta, obtinha-se uma estimativa da velocidade, ou seja, contavam-se quantos nós saíam do navio durante a medição. Curiosamente, o problema do cálculo da longitude a bordo durou ainda vários séculos e muitos prémios mundiais foram lançados desde 1550 para quem o conseguisse resolver. Descobrir a longitude era muito difícil porque exigia uma marcação de tempo precisa. Como um dia tem 24 horas e uma circunferência tem 360 graus, a Terra move-se em relação ao Sol a uma taxa de 15 graus por hora. Segundo Isaac Newton, já em 1700, a solução estava em criar um método pela utilização de um relógio que mantenha o tempo com exatidão. Porém, em virtude da movimentação do navio, da variação do calor e do frio, humidade e secura, e as diferenças de gravidade em diferentes latitudes, um relógio como este ainda não foi feito. Em 1707, uma experiente frota inglesa, ao regressar a Londres, no meio de um noveiro cerrado, errou o cálculo da longitude por cerca de 90 quilómetros e acabaram por embater vários navios na costa inglesa, tendo morrido cerca de 2 mil marinheiros. Este desastre, conhecido como o desastre das Ilhas Chile, levou a que fosse aprovada pelo Parlamento Britânico, em 1714, o chamado Acto de Longitude, que comemora, em 2024, 310 anos, dava um prémio monetário a quem resolvesse de vez esta questão. Ela viria a ser solucionada pelo inglês John Harrison, em 1769, com a criação de um relógio fiável, o H4, que suportava todas as características de uma viagem oceânica. Os marinheiros utilizavam dois relógios para se conseguir localizar. Um deles era acertado todos os dias, de acordo com a posição do sol do meio-dia, no céu, e o outro mantinha à mesma hora do porto onde o navio havia zarpado. Pela diferença dos dois, era calculada então a longitude. Como em tantas outras, ao longo da história da humanidade, a invenção que revolucionou a navegação e salvou inúmeras vidas, levou anos para ser reconhecida, por conta de inúmeras batalhas entre membros da elite científica que ainda estavam descrentes com a invenção. Se apreciaram o vídeo, não deixem de subscrever o canal, podem também deixar as vossas sugestões e comentários e como sempre, muito obrigado por terem assistido.